Música de Abertura Fala ai galera, já sou o Gamer de volta aqui com o Battlefield Highline Galera, vamos conversar sobre alguma coisa Eu sei que muita gente não gosta da EA e não gosta de Battlefield Como eu gosto de Battlefield, eu prefiro Battlefield do que COD Mas cá entre nós, a EA, a gente vai fazer, eu to conversando e jogando ao mesmo tempo A EA, ela ta dando muita coisa legal pro Battlefield 4 O mapa de graça, mapa de noturno, operação É, eu não lembro, uma operação noturno Night Operations E agora galera, aqui no BF Hardline Tem também ó, o mapa do centro de Los Angeles Opa, morri Conversar e jogar é fogo Hummm, como eu tava falando Ela ta dando aqui ó, o mapa do centro de Los Angeles noturno também E tem um outro mapa de graça também O Osk noturno Que no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês verem Então assim, a EA ta bacana Ta legalzinha, ta dando coisas de graça Não só os mapas Como também, ela otimizou bastante o jogo O jogo ta muito bom Entendeu? Muita gente falava que o jogo tava mal otimizado Realmente é verdade Era verdade Porque agora não está mais Hummm Como eu falei Quem gosta de BF 4, BF Hardline O jogo ta muito bom pra jogar agora Com dois mapas novos Esse aqui não é novo É aquele mesmo do centro de Los Angeles Mas é noturno E o outro é o Bosque Noturno Que realmente é o mapa novo Hummm Mas reparem que minha voz ta rouca ainda Então galera, é isso que eu queria falar Vamos continuar a game play aqui Então parabéns para a EA A EA não ta ruim assim não, tá? Ta melhorando aos poucos Ta dando coisas legais pra galera Da comunidade Petrofuge E, como eu disse né Eu prefiro Petrofuge do que COD É gosto meu Quem apoiar, entra ai Morreu desgraçado Isso Morreu desgraçado Uma game play rápida ai Só pra vocês verem e E E analisarem o Opa Opa Morre morre Desgraçado É pra vocês analisarem o que eu comentei Então galera No próximo vídeo eu vou trazer o Mapa Bosque Noturno Muito Irado Eu gostei muito Então galera Até a próxima Valeu Abração Espero que vocês tenham gostado do vídeo E do comentário que eu fiz Valeu Fui Oh Ahem Aqui é a polícia Vocês estão presos Abaixem as armas e coloquem as mãos na cabeça Fim de médico, pra você. A CIDADE NO BRASIL